Música 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 Prepare-se para o Green Valley de um jeito que você nunca viu Música O design do clube foi muito bom e a gente estava surpreendentemente envolvido Foi bom porque nós estávamos aqui e não sabíamos quantas pessoas estavam lá, e então nós saímos e foi muito feio e todos aqui foram completamente maravilhosos Música 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 Música